Como aprender a programar sozinho e do zero, seja pelo computador ou celular, e ter a capacidade de aprender a programar em qualquer linguagem, pra enfim se tornar um programador e ganhar dinheiro com programação. É isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Fala guerreiro Jedi, bom dia, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. Você olha seus amigos de sala, na faculdade ou na internet, programando em várias linguagens, falando termos que você não conhece, conversando sobre programação com tanta facilidade, e aí bate aquela deprê, porque você sente que é a única pessoa que não consegue aprender a programar nem na faculdade, nem sozinho. Todo mundo já teve esse sentimento em algum momento, e talvez você esteja sentindo isso agora. Acertei? Vamos lá, quero ser o mais didático, direto e amigável possível, o suficiente neste vídeo, mas eventualmente eu posso falar algo que possa soar um pouco desagradável. Se você é vítima da síndrome de sensibilidade aguda, convido você a fechar este vídeo agora. Mas se você quer mesmo entender o motivo que faz você não aprender a programar, fica comigo até o final, porque listarei as 5 causas que tornam essa tarefa quase impossível pra você. Ué, tá aí ainda? Bom, não diga que eu não te avisei. Aprender a programar não é difícil, mas também não é uma tarefa que você vai aprender em alguns minutos. Isso vai requerer dedicação e por isso adianto que um dos primeiros requisitos é você conhecer as suas limitações. Geralmente quem tem dificuldade com programação tem também dificuldade com raciocínio lógico. Isso significa que você, às vezes, tem dificuldade em interpretar textos, escrever de forma coerente e linear. A programação de sistemas tem como base a lógica de programação. A lógica de programação é linear e sequencial, uma sequência lógica de comandos. Quando você não consegue estruturar um código de maneira sequencial, significa que você também não consegue organizar suas ideias de maneira linear. Assim, um dos primeiros passos pra você aprender a programar em qualquer linguagem é compreender bem a lógica de programação e conseguir estruturar seu raciocínio lógico. Sem isso, você pode ficar 1, 2, 5, 10 anos estudando e nunca vai aprender nada. Vai continuar patinando sem sair do lugar, enquanto seus colegas de sala, de faculdade ou da internet vão se distanciando cada vez mais de você, ganhando dinheiro com programação, enquanto você fica aí batendo a cabeça. Ah, e esse é só o primeiro ponto que eu quero tocar contigo quanto a esse assunto. Seguro comigo até o final que o que vem por aí vai te dar uma sacudida e vai te fazer acordar pra realidade e entender o motivo de não conseguir programar. Ainda nesse tópico, uma forma de você começar a entender uma sequência lógica de comandos é escrevendo o passo a passo de tarefas do dia a dia. Tente narrar uma situação, escrever um roteiro, contar uma história de maneira escrita. Se a sua escrita, quando for lida por alguém, parecer confusa, então você tem um déficit de raciocínio lógico, ou seja, você não consegue organizar as suas ideias de maneira linear. E é isso que está te impedindo de aprender a programar. Não importa se você pesquisa na internet sobre como aprender a programar, sites pra aprender a programar, jogos pra aprender a programar, como aprender a programar sozinho, enfim. De nada adianta pesquisar esses assuntos se o problema com você é de outra natureza. Aprimore seu raciocínio lógico primeiro e depois tente programar, senão você vai ter muita dificuldade. Como falei, um bom exercício pra isso é treinar a escrita de textos que requeram sequências lógicas. Jogos também ajudam a aprimorar o raciocínio. A maioria dos jogos exigem que o jogador execute comandos sequenciais para que determinada ação aconteça. Isso acaba forçando seu cérebro a ter um raciocínio mais linear. E se esse conteúdo está te agradando e te ajudando a compreender melhor o motivo de suas dificuldades em programar, cara, não dorme na selva. Já clica em curtir pra dar aquela moral aqui pro canal, fechou? O segundo fator que pode estar te atrapalhando é a idade. Credo, professor! Tá dizendo que quem é mais velho não aprende a programar? Não, de forma alguma. O cérebro é uma máquina fantástica que é capaz de se reinventar a cada dia e aprender qualquer coisa. O problema da idade está em dois fatores. O primeiro é a quantidade de compromissos que vão disputar a sua atenção com a responsabilidade de aprendizado. O segundo fator é uma questão fisiológica mesmo. Cientificamente falando, conforme envelhecemos, temos mais dificuldades de aprender determinados assuntos. Ensinar algo pra uma criança da educação infantil é mais fácil do que ensinar algo pra um adulto que esteja cursando a EJA. E não é achismo, é questão de experiência prática, pois já ministrei aulas a esses dois públicos. Dessa forma, se você já tem uma certa idade, a partir dos 30 anos, o aprendizado já se torna um pouco mais difícil pra alguns temas. Você precisa de um esforço ainda maior pra aprender a programar. Não adianta querer aprender no mesmo ritmo de um jovem de 17 anos. Você precisa se esforçar, no mínimo, o dobro para alcançar o ritmo de um adolescente, pois seu cérebro já estará em outro ritmo de aprendizado. Assim, se você tem mais de 30 anos e quer começar a aprender a programar, além de aprimorar o seu raciocínio lógico, você precisará redobrar seus esforços pra atingir esse objetivo. Ah, e detalhe, adianto que é totalmente possível conseguir. Tem vários alunos que conseguiram aprender a programar seguindo uma carga mais pesada de estudos. Mas também tenho vários alunos que só patinam e não saem do lugar porque ainda não entenderam esse conceito. Isso não significa que jovens de 14, 15, 17 anos aprenderão a programar logo de cara. Se esses jovens não tiverem o raciocínio lógico apurado, também terão muita dificuldade com programação. Aqui no canal, eu tenho uma playlist de lógica de programação e lógica proposicional. Eu a deixei aqui na descrição do vídeo, mas também vou colocá-la aqui nos cards. Periodicamente, eu estou atualizando essa playlist com vários vídeos pra ensinar programação por meio de pseudocódigo. Mas, pra conseguir acompanhar todo o conteúdo que eu posto nessa playlist e em outras, é claro que você precisa estar inscrito aqui no canal. Se você não se inscrever e ativar o sininho, você vai continuar batendo cabeça e vendo todo mundo passando na sua frente e deixando você pra trás na programação. Outro fator que te impede de aprender a programar é querer dominar o assunto. Estranho, né? Mas é isso mesmo. Às vezes você faz um curso, outro curso, mais outro e outro e não para de fazer cursos. Mas programar mesmo, você não programa nada. Cara, enquanto você só ficar fazendo curso sem programar nada seu, você continuará sem programar e vai ficar aí chorando, cheio de mimimi porque não consegue aprender. Se você aprendeu a declarar variáveis, crie um código seu declarando variáveis. Mudou os nomes das variáveis, experimenta novas estruturas diferentes dessas variáveis, arrisca. Se o curso que você faz explica como fazer as variáveis A, B e C e você só faz A, B e C, você nunca vai aprender a programar. Arrisca fazer variáveis E, FG. Iniciativa. Todo programador tem iniciativa. Se você não tem, crie. Caso contrário, você nunca irá programar. Claro, se você for procurar por algum curso de programação, principalmente de linguagens fortes como o JavaScript, você precisa ir na linha de um curso de qualidade que te guie do zero até o domínio da linguagem. Um bom exemplo é a formação Mainstack, que te mostra o passo a passo de como ser um programador JavaScript e dominar as principais tecnologias do mercado. Vou deixar o link aqui na descrição pra você dar uma conferida depois, ok? É o primeiro link da descrição. Pensa numa autoescola. O instrutor te ensina a dirigir em um trajeto específico. Quando você tira a sua habilitação, por acaso você fica andando só naquele local que o instrutor te ensinou? Claro que não, né? E por que na programação você quer ficar preso exatamente no que o curso está te ensinando? Os cursos mostrarão a base. Quem deve ir além é você. Mas isso acaba gerando mais um problema em que as pessoas têm dificuldade em saber como programar. As pessoas querem programar, mas elas não conseguem explicar em detalhes o que elas querem que o sistema faça. Parte do aprendizado na programação consiste em saber expressar o que se deseja fazer. Lembra da primeira dica? Você deve saber expressar de maneira linear uma ideia. Vejo muitos alunos que não conseguem sequer falar o que querem que o algoritmo deve fazer. Essa dificuldade está atrelada à falta de raciocínio lógico, que força o aluno a não ter ideias organizadas de maneira sequencial. Entenda que seu cérebro tem as informações necessárias para programar. O problema é que você acha que essas informações só precisam ser captadas de maneira aleatória e jogadas na tela. Isso nunca vai funcionar. Para programar, você deve resgatar as informações do cérebro, organizá-las de maneira sequencial e aí sim o seu algoritmo estará funcionando. Quer um exemplo? Bora lá. Digamos que você esteja fazendo um formulário de login. Quais são os requisitos? Aproveita e pausa o vídeo agora e escreve aqui nos comentários os requisitos de um formulário de login. Não precisa ter vergonha de errar. Só escreve e confere a resposta logo em seguida. Os requisitos são ter um usuário e uma senha que, se corresponderem ao que é esperado, permitirá que o usuário acesse determinada área de um sistema. Qual frase corretamente expressa representaria esse desejo? Pensa. Pensa bem. Pensa muito bem. Eu quero que você escreva uma frase que represente este desejo. Ô editor, volta aí na parte dos requisitos. Só para o pessoal relembrar. Vamos lá. Os requisitos são ter um usuário e uma senha que, se corresponderem ao que é esperado, permitirá que o usuário acesse determinada área de um sistema. Pausa o vídeo agora e reflita a respeito pensando na frase mais adequada para mostrar a resolução desse problema. Se a sua frase ficou bem próxima do que eu vou falar, então você acertou. A frase base seria algo assim, se o usuário digitado for idêntico ao usuário esperado e senha digitada for idêntica à senha esperada, então acesse a área restrita. Lembre-se que a exposição de uma ideia lógica não requer ludicidade, ou seja, você não precisa escrever um conto de fadas. É muito comum o aluno se perder nesse ponto e querer expressar o algoritmo como uma historinha. Então veja um exemplo errado de escrita dessa mesma frase. O usuário vai tentar entrar no login para acessar o seu painel de controle e editar os seus dados. Aí o usuário digita o usuário, clica no campo para digitar a senha e entra no sistema e edita seus dados no painel de controle cor-de-rosa. Algoritmo não é historinha. Algoritmo não é conto de fadas. Algoritmo é conciso, direto, claro, objetivo e resolve um problema sem florear a situação. Tá, ok. E quanto ao algoritmo certo? Como expressar isso na programação? Bom, isso nos leva ao quarto motivo que faz você não aprender a programar. Quando você não sabe algo, você busca. Mas de nada adianta você querer fazer uma busca no Google se você não tiver a capacidade de organizar as suas informações. Se a sua frase, que representa o algoritmo de login, ficou muito diferente da frase que eu falei, significa que você ainda não aprendeu a organizar as ideias de maneira correta e precisa reforçar o seu raciocínio lógico, além de reforçar o seu conhecimento em lógica de programação. Isso impacta diretamente na forma como você busca respostas no Google ou na documentação de uma linguagem. Se você não sabe expressar o que deseja, também não conseguirá se expressar na hora de buscar alguma informação no Google ou na documentação da linguagem de programação. Por isso, o aprimoramento do seu raciocínio é crucial. Senão, nem as buscas você terá a capacidade de fazer. Escreve aqui nos comentários o que você buscaria no Google se precisasse fazer esse algoritmo. Eu vou analisar cada resposta e darei um retorno individual sobre a qualidade da sua busca. O quinto e último motivo de hoje, que faz você ter dificuldades para aprender a programar, é a sua falta de vontade. Sei que isso pode parecer estranho, mas quando alguém não consegue algo, é porque não está se esforçando o suficiente. Professor, mas eu não entendo a sintaxe da linguagem. Ok, e o que você está fazendo para passar a entender? Mas eu não compreendo a explicação do meu professor da faculdade. Ok, tem um site chamado YouTube. Conhece? Talvez, talvez você ache uns dois ou três vídeos lá com outros professores explicando lógica de programação. Já experimentou? Isso sem contar sites como o Khan Academy e tantos outros que você pode testar seus códigos online. A questão é a seguinte, é sempre mais fácil dar uma desculpa que tentar encarar o problema. É aquilo, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Pensa assim, se a sua vida dependesse disso, dependesse de você saber como aprender a programar, você se esforçaria um pouco mais ou continuaria esperando alguém pegar na sua mãozinha e te mostrar o beabá? Qualquer pessoa aprende qualquer coisa, desde que tenha incentivo necessário para isso. E talvez essa seja a coisa mais pesada que eu falarei hoje. Mas, se você não encontrar o incentivo necessário para aprender a programar, você verá outras pessoas passando na sua frente e você ficando cada vez mais para trás. Não espere o professor da sua faculdade ou do curso de programação segurar na sua mão e caminhar no seu ritmo. Não é assim que funciona. Repito, qualquer pessoa pode aprender a programar, principalmente se seguir essas 5 dicas que eu passei. Acredite, com essas 5 dicas é impossível você não aprender a programar. Mas, se ainda assim você não conseguir, talvez você precise assumir a derrota e procurar algo que você realmente dê valor a ponto de se dedicar o suficiente. Eu vou te propor um desafio. Tente aplicar esses 5 conceitos que eu passei. Às vezes pode ser rápido, às vezes pode demorar, cada um tem o seu tempo. Mas, tente aplicar e depois volta aqui nesse vídeo e diz para mim os resultados, beleza? Ah, e essas dicas que eu passei aqui no vídeo, você também pode receber diretamente no seu e-mail. Porque toda semana eu envio um compilado por e-mail com várias dicas, macetes, recomendações de curso. É um compilado que eu envio só para os amigos mais próximos. Se você quiser fazer parte da minha lista de amigos, é só assinar a newsletter do Código CEO. O código está aqui na descrição do vídeo também. Por hoje é isso, Guerreiro Jedi. Espero que esse conteúdo sobre como aprender a programar sozinho e do zero tenha te dado uma luz de por onde começar e como encarar a sua dificuldade com programação. Terminando esse vídeo, vou recomendar mais dois vídeos aqui do canal, que vão ser os divisores de águas para você. Eles vão aparecer bem aqui do lado, beleza? É isso, filhote. Um grande abraço e que a força esteja com você.